Olá, bom dia! A segunda edição do Boletim Tempo de hoje já está no ar. E nessa segunda-feira teve mais uma paralisação do transporte coletivo nas zonas oeste e centro-oeste. 40 mil pessoas foram prejudicadas. Quem precisou do transporte coletivo enfrentou problemas mais uma vez. Costuma esperar às vezes até uma hora e meia aqui e às vezes duas horas lá no centro para voltar aqui para casa. Complicado, passa uma hora, passa meia hora, passa 40 minutos e os ônibus vêm daquele jeito. Lucilene também foi uma das 40 mil pessoas prejudicadas pela paralisação. Pega o ônibus lá, porque senão meu filho até perdeu aula hoje, o carro disso. Mas nem esse ônibus não vale nada não. 30% dos ônibus ficaram parados na garagem da empresa São Pedro. Foram mais de seis horas sem o serviço. Os rodoviários querem um reajuste salarial de 20% e essa já é a oitava paralisação da categoria em um mês. Uma reunião está marcada para o próximo dia 13, onde o Sinetran e o Sindicato dos Trabalhadores em Transporte Rodoviários de Manaus devem entrar em um acordo. Só que essa reunião já foi adiada duas vezes e por enquanto nada foi resolvido. Além do reajuste salarial, eles pedem tique de alimentação, vale-lanche e cesta básica. As zonas mais afetadas foram a oeste e a centro-oeste. O serviço foi normalizado por volta do meio-dia. E na manhã de hoje, mais uma paralisação no transporte coletivo. Desta vez, alguns ônibus da empresa Expresso Coroado e Líder deixaram de circular entre 4h30 da madrugada e 8h da manhã, quando todo o serviço foi normalizado. A Prefeitura de Manaus anunciou que o Centro Social Urbano no Parque 10 vai ser reformado. O investimento vai ser de um milhão de reais. Fundado na década de 70, o CSU do Parque 10 é um dos maiores centros esportivos da capital. Por aqui, passam diariamente centenas de pessoas. Os frequentadores aprovaram a reforma. Muito bom para poder vir passear com as crianças e ter um conforto bom para a comunidade também. Este professor de natação trabalha há cinco anos no centro e vê a reforma do Parque Aquático com entusiasmo. Eu espero uma melhoria bastante grande, até para trazer mais componentes para cá, tanto para a área da natação como para toda a área do esporte. Devem ser recuperadas as quadras de areia, de vôlei, basquete, parque aquático e banheiros. A parte elétrica e de iluminação também devem ser substituídas. Alegria também para os permissionários, que devem ter um espaço padronizado. Olha, essa reforma é uma coisa muito esperada por nós aqui, pelo Parque 10, e os frequentadores também de Manaus. Com a volta, a reativação do CSU, com certeza vai trazer novamente as famílias de volta para cá, aqui que é tradicional, a prática de esporte. O prefeito Arthur Virgílio Neto falou da importância do espaço para a cidade de Manaus. O Parque 10 é um bairro que tem por ele um carinho muito grande, já morei aqui, e eu sei o quanto vai representar a restauração desta bela obra, que estava, infelizmente, por muitos anos, jogada ao terreno do segundo plano. Ela agora vai voltar a brilhar. As obras não devem afetar o tradicional festival folclórico, e devem ser divididas em duas etapas. O prazo de conclusão é de 120 dias. A gente fala agora de uma doença que tem atingido boa parte dos manauenses, a virose, e dois motivos que influenciam no crescimento do número de casos, as chuvas e a mudança repentina na temperatura. Nem a pequena Manu, de um aninho, escapou da forte virose que pegou toda a família dessa jornalista. A Manu ainda é muito pequena, tem um ano, então começou apresentando febre muito alta, reclamando um pouco, acho que meio que indisposição, e aí apresentou a gripe forte. A virose deixou a mãe ainda mais preocupada com a filha por causa da gripe H1N1. Foi ao médico, e os médicos alegaram que seria só uma gripe. A preocupação de mãe, em meio a esse surto de H1N1, que vem atingindo outros estados, já foi ficar em alerta. O medo da Karina é o mesmo de muitos manauenses infectados com os vírus da gripe aqui na capital. Mas, para os especialistas, a virose é normal. As fortes chuvas e as mudanças repentinas de temperatura aqui na capital influenciam no aumento da doença. Aqui em Manaus, as unidades Sentinela, que fazem semanalmente amostras de secreção nasal, identificaram três vírus da gripe que vem circulando e infectando a população da capital. Vírus respiratórios bem definidos, como por exemplo, nós temos o vírus sensicial respiratório, temos coronavírus e adenovírus, que são os vírus causadores dos resfriados, e são mais de 100 tipos de vírus desse tipo que causam a doença chamada resfriada. As viroses são infecções que atingem o sistema respiratório. Crianças, idosos e gestantes são os mais vulneráveis. Por isso, é importante ter atenção para não confundir a virose com outras doenças mais graves, como a H1N1. Então, quando a pessoa tem uma doença respiratória, pode ser que ela tenha uma doença mais branda, com o quadro clínico, com sinais e sintomas que incomodam menos, mas ela pode ter uma doença mais sistêmica, em que o quadro clínico é mais exuberante, é aquela pessoa que às vezes precisa ficar até em repouso domiciliar, em alguns casos até de ser atendida e tratada numa unidade hospitalar. Locais fechados e de grande aglomeração de pessoas, são ambientes mais propícios para os vírus circularem ainda mais. A Rosângela é vendedora nesta loja e já foi uma das vítimas da gripe. Fica dolorido o corpo todo, tanto as articulações quanto tudo, e dá até dor de barriga. Os casos mais graves da gripe podem levar à pneumonia. Por isso, os cuidados básicos de higiene são fundamentais. A higiene das mãos pode ser feita com álcool gel, pode ser feita com água e sabão, desde que seja uma lavagem adequada, em que se faça a higiene de todas as superfícies. O comércio online está crescendo e tem atraído novos empreendedores. No Amazonas já são 280 lojas virtuais e em 2016 esse número ainda deve aumentar em até 7%. Ana Paula vende kits de mães e filhas na internet. Ela usa as redes sociais para divulgar as roupas e entrar em contato com as clientes. Essa foi a melhor forma de trabalho que encontrou para manter a renda e ter mais tempo com a filha de dois anos. Tenho como administrar melhor o meu tempo, não preciso ter aquela coisa controlada, hora para sair, hora para entrar. Levo a minha filha no médico, eu mesma controlo o meu tempo, não preciso pedir para o patrão. Então, para mim, isso é ótimo, ficar com ela e trabalhar e estudar sem sair de casa. Ainda consigo vender sem sair de casa. Para alguns é um ganho extra, mas para outros é a renda mensal da família. Por isso, para iniciar as vendas de produtos na internet, é preciso ficar atento e regularizar a situação. É certo que o empreendedor individual, existem algumas limitações, mas todas essas barreiras podem ser vencidas com uma orientação bem dada. Então, com o CNPJ, ele tem uma série de benefícios. E esses benefícios são adquiridos a partir da formalização. E aí, esses são alguns pontos principais que vão indicando ao empresário quando ele precisa fazer essa formalização. De acordo com os dados da Junta Comercial do Amazonas, em três meses, 1.443 lojas já fecharam este ano. E a alternativa para muitos empreendedores tem sido o comércio online. E o faturamento para este ano do comércio eletrônico é de 3 bilhões de reais. Com esse aumento das vendas online, Rayana aproveitou a oportunidade e começou a vender bijuterias pelas redes sociais. No início, ela faturava até 350 reais por semana. Cinco anos depois, ela conseguiu organizar o próprio bazar e a renda hoje é de 3 mil reais por mês. Hoje em dia, eu estou só na organização de bazares e o Bazar da Rayana é sucesso. Estamos há um ano no mercado. Inclusive, as minhas amigas que vendiam comigo na época em um bazar, que eu conheci também nas redes sociais, das vendas online, hoje em frequentam o meu bazar e é muito bacana, porque assim, dá retorno, as pessoas ganham dinheiro. E olha que além da renda familiar, quem trabalha no ramo também vê outras vantagens. Dá para conciliar ser dona de casa, ser esposa, ser mãe e não tem ninguém no teu pé te cobrando, te brigando. Depende de você, o seu sucesso depende de você, do esforço de cada uma. A segunda edição do Boletim Tempo fica por aqui. Eu espero você amanhã.